além dessa presidência que está presente no plenarinho 4 da Assembleia. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo. Oficio do Sr. Otto Alexandre Levi Reis, Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 932-2019. Oficio do Sr. Luiz Cláudio Fernandes Lourenço, Secretário de Estado Adjunto da Secretaria de Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento nº 2.961 de 2019. Oficio do Sr. Ivan Charles Fonseca Cheibli, Assessor da Prefeitura de Juiz de Fora, prestando informações relativas ao requerimento 3.054 de 2019. Oficio do Sr. Eduardo Batista Silva, Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério da Saúde, prestando informações relativas ao requerimento nº 3.817 de 2019. Oficio do Sr. Davi Alcolumbre, Ex-Presidente do Senado Federal, prestando informações relativas ao requerimento 4.285 de 2019. Oficio da Sra. Cecília Parente, Chefe da Assessoria do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, prestando informações relativas ao requerimento nº 5.134 de 2020. Oficio do Sr. Leonardo Batista Silva, Chefe da Assessoria do Ministério da Saúde, prestando informações relativas ao requerimento nº 5.140 de 2020. Oficio do Sr. Carlos Eduardo Amaral Pereira, Ex-Secretário de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento nº 5.905 de 2020. Oficio da Sra. Júnia Guimarães Mourão Sioffi, Presidente da Fundação Emominas, prestando informações relativas ao requerimento nº 6.426 de 2020. Oficio do Sr. Fernando Borges Ramos, chefe de gabinete da Universidade Federal dos Vários de Actiões e Mucuri, prestando informações relativas ao requerimento nº 6.430 de 2020. Oficio do Sr. Igor Mascarenha Zeto, Secretário de Estado da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento nº 7.056 de 2020. Nove ofícios do Sr. Luiz Marcelo Cabral Tavares, ex-Secretário Adjunto de Saúde, prestando informações relativas aos ofícios requerimentos nº 6.946 a 6.948, 6.950 a 6.952 a 7.057 a 7.059 a 7.062 a 7.065 de 2020. Oficio do Sr. Jorge Tobias Souza, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de comissão nº 4.191 de 2019. Oficio do Sr. Luiz Antônio de Souza Batalha, advogado, solicitando que essa comissão solicite providências ao Ministério da Saúde para que promova, junto ao fabricante do medicamento Alênia, esclarecimento público sobre os efeitos colaterais do remédio, especialmente em crianças. Oficio do Sr. Adebal de Andrade Filho, coordenador médico de toxicologia do Hospital João XXIII, em conjunto com outros coordenadores, solicitando providências desta comissão, no sentido de autorizar a renovação dos contratos de profissionais médicos da referida instituição, até que haja realização de concurso público que permita novo regime de contratação de longo prazo para profissionais da saúde. Oficio do Sr. Gilberto Fragoso, diretor da Secretaria de Administração do Sindicato Único dos Trabalhadores de Saúde em Minas Gerais, Sindicato de Saúde, comunicando que foi realizado o ato para marcar posicionamento contrário da entidade, a sessão do gerenciamento do Hospital Antônio Dias, de Patos de Minas, a Organizações Sociais, OS, concretizada através edital da FEMIG, nº 1, de 2021. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projetos de lei 4.704, de 2017, e 5.052, de 2018, ambos no primeiro turno. Designo como relator o deputado André Quintão. Projetos de lei 4.485, de 2017, no segundo turno, e 1.700, de 2020, no primeiro turno. Designo como relator o deputado doutor Carlos Pimenta. Projetos de lei nº 2.522, de 2015, no primeiro turno, e 1.505, de 2020, em turno único. Designo como relator o deputado, deputado doutor Paulo. Projetos de lei nº 924, de 2019, no primeiro turno, e 2.115, de 2020, em turno único. Designo como relator, deputado doutor Wilson Batista. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Registro a presença do deputado Mauro Tramonte, a quem agradeço o prestígio da presença e colaboração com essa comissão, sempre atuante. Requerimento nº 7.043, de 2020, turno único, da deputada Ana Paula Siqueira. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providência para que seja assegurada a regulamentação da Lei nº 23.449, de 2019, que assegura às mulheres com alto risco de desenvolvimento de câncer de mama e de ovário a realização gratuita de exame genético para pesquisa de mutação de genes relacionados a essas doenças nas unidades públicas ou conveniadas, integrantes do Sistema Único de Saúde e da outras providências. Em votação, como voto, deputado doutor Wilson Batista. Peço a gentileza da liberação do áudio. Voto sim, presidente. Como voto, deputado doutor Paulo. Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado André Quintão. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Carlos Pimenta. Voto sim, presidente. Requerimento 7.090, de 2020, em turno único. Requer que seja encaminhado ao governo do estado, pedido de providências para que sejam disponibilizados em caráter emergencial recursos financeiros em favor da Associação São Vicente de Paula, Hospital Margarida em João Molevade. Autor, deputado Tito Torres. Como voto, deputado Wilson Batista. Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado doutor Paulo. Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado André Quintão. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Carlos Pimenta. Voto sim, presidente. Requerimento 7.134, de 2020. Requer que seja formulado voto de congratulações com a Santa Casa de Belo Horizonte pelo recebimento do prêmio do Instituto Doar como uma das 100 melhores ONGs do Brasil. Autor, nosso caro deputado Mauro Tramonte. Como voto, deputado Wilson Batista. Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado doutor Paulo. Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado André Quintão. Voto sim, presidente. Parabéns, Tramonte. Como voto, deputado Carlos Pimenta. Voto sim, presidente. Eu também voto sim. Está aprovado e registro meu voto sim para os outros dois requerimentos anteriores. passamos à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa... Sobre a mesa, requerimento de minha autoria, que recebeu o substitutivo também de minha autoria e procederei à leitura do substitutivo para facilitar o andamento dos trabalhos. Em seguida, passo à presidência para o deputado Wilson Batista, vice-presidente dessa comissão, para que ele coloque em votação o deputado que subscreve nos termos regimentais para que sejam convidados os senhores Igor Eto, secretário de Estado de Governo, Fábio Baqueretti Vitor, secretário de Estado de Saúde e Dário Broque Ramalho, presidente da Fundação Ezequiel Dias, para debater a capacidade científica da FUNED para produzir e invasar vacinas contra a Covid-19, a exemplo do que fazem o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz. Passo à presidência para o deputado doutor Wilson Batista para que proceda o processo de votação, já que se trata de requerimento deste presidente. Pois não, senhor presidente. Em votação, como vota o deputado doutor Paulo? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado André Quintão? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Carlos Pimenta? Voto sim, presidente. Como vota o deputado João Vítor Xavier? Voto sim, presidente. Aprovado. Devolva a presidência ao deputado João Vítor Xavier. Muito obrigado, deputado Wilson Batista. Agradeço o apoio dos colegas e creio que essa será uma pauta importante para o debate, para a discussão dessa comissão, como tantas outras que teremos, com a capacidade de médicos qualificados, como o doutor Carlos Pimenta, há muitos anos uma referência em saúde pública na Assembleia, doutor Wilson Batista, doutor Paulo, médicos experimentados, que muito contribuem com a saúde pública, e o deputado André Quintão, que como eu não é médico, mas é um parlamentar brilhante, de altíssima capacidade, e que acima de tudo tem uma capacidade enorme de estar perto do povo, e isso é o mais importante num parlamentar. contribuiremos e aprenderemos com essas feras da saúde pública, não é, deputado André? Com a certeza. Presidente, eu peço... Presidente, eu gostaria de justificar o meu voto, também nesse requerimento tão importante. Com a palavra... ...a declaração de voto, deputado Carlos Pimenta. Muito bem. Primeiro eu quero cumprimentá-lo pela proposta de trazer aqui essas pessoas tão importantes para que a gente possa fazer um debate aí na Comissão de Saúde, na nossa Comissão de Saúde. Eu já tinha apresentado um requerimento no plenário, convidando apenas o secretário, o Fábio Bachelet, para que ele pudesse trazer algumas explicações a respeito do Programa Nacional, aliás, do Plano Estadual de Imunização. Nós estamos vendo aí muitas perguntas que não foram respondidas, principalmente ligadas à questão de qual é o programa, de quais são as diretrizes que o Estado está tomando nesse momento em que a gente está vendo aí uma desinformação muito grande. O governo federal tem um programa nacional que seriam as diretrizes para todo o Brasil, mas muitos governos estaduais estão tomando outros rumos e os municípios ainda estão tomando outros rumos. E aqui em Minas, vamos trazer a questão para Minas Gerais, e nós estamos vendo aí uma falta de critério muito grande. Eu quero só citar, por exemplo, é um requerimento que vai ser apreciado aí hoje, a questão da vacinação dos profissionais do Sistema Único de Assistência Social. O André está aí, o André é professor nessa questão. E aqui no Norte de Minas, nós temos vários movimentos com paralisações, com manifestações. E o secretário, recentemente, em Montes Claros, ele deu uma entrevista dizendo que esses profissionais, eles pertencem, sim, ao Sistema Único de Saúde, que estão incluídos, mas, na verdade, não estão incluídos. O requerimento que eu apresento hoje, eu até peço apoio aos companheiros, de uma maneira muito especial, ao André, pedindo para que o secretário leve isso para a CIB, em uma discussão maior na CIB, e haja uma definição, ocorra uma definição. Então, nós temos aí hospitais que só foram vacinados, os profissionais estão na linha de frente, mesmo na primeira linha de frente, mas outros profissionais, por exemplo, na área de ortopedia, na área de clínica médica, e na área de solteia, que não têm contato direto com aqueles pacientes do SUS, lá dentro dos CTIs, e que ainda não foram vacinados. Então, cada município está puxando a sua bola por um lado, está puxando, está apresentando um programa, o Estado fica meio perdido aí, entre a União e entre os municípios mineiros. E é preciso que haja essa definição. Agora mesmo, eu recebi vários e-mails de vários secretários municipais de saúde da região, de Minas Gerais como um todo, pedindo para que a gente possa socorrer os municípios, porque eles não têm a segunda dose. De repente, a União fala, olha, não é para poder armazenar a segunda dose, pode aplicar a primeira, tudo como primeira dose. Agora, tomou outra decisão. E nós estamos vendo aí que muitos foram vacinados, já estão com mais de 40 dias que foram vacinados e não tem a segunda dose para aplicar. Então, é interessante que nesse debate que a gente tem, eu acho que o requerimento de Vossa Excelência, ele pode ser acrescido também dessas outras perguntas sem respostas, para que a gente possa fazer um debate com o secretário aqui. Não um debate, vamos dizer assim, a nível da Assembleia como um todo, mas aqui na Comissão de Saúde, para que a gente possa ter tempo, maior tempo para poder, sabe, tirar essas dúvidas, fazer as perguntas que estão incomodando e dentre elas é essa que eu estou relacionando. Então, eu queria cumprimentá-lo pelo requerimento e na hora que for votar o meu requerimento, que a gente possa também anexar o requerimento do presidente, de Vossa Excelência, e a gente fazer um debate mais amplo, não só sobre a questão da vacina pela FUNED, a capacidade da FUNED, todo mundo sabe que tem, mas as questões que estão incomodando, principalmente aí, deixando muitas dúvidas nos municípios mineiros, por falta de um critério maior, por falta de uma liderança maior do governo do estado, da Secretaria de Estado da Saúde, para que a gente possa também ter uma diretriz única, pelo menos entre estados e municípios mineiros. Obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta, tenho certeza que será um prazer trabalhar essa pauta junto com Vossa Excelência e com todo o seu conhecimento. Destaco novamente votação de requerimento de minha autoria, para a qual passarei também à presidência, ao deputado doutor Wilson Batista. Eu quero registrar, antes de colocar os requerimentos em votação, eu recebi uma manifestação do movimento legislativo, que é um movimento com 40 vereadores de 35 municípios diferentes, liderado pela vereadora Juliana Salles, de Nova Lima. Registro aqui também a assinatura no manifesto que me foi enviado, além da vereadora Juliana Salles, do vereador Danilo Borges, de Araçuaí, da vereadora Ana Paula Freitas, de Divinópolis, do vereador Felipe Caldeira, de Vespasiano, do vereador Marcelo Monteiro, de Lagoa Santa, da vereadora Lavinia Rodrigues de Oliveira Vieira, de Lagoa Santa, do vereador Ivani Brito, de Formoso, ou vereadora Ivani Brito, o nome Ivani é um nome que pode ser usado tanto por homens quanto por mulheres, o vereador Reuler Cardoso, de Araporã, o vereador Andrés Vercese, de Vespasiano, o vereador Meia, do Vicente Barbosa, de Turmalina, a vereadora Raiane Barbosa da Silva, de Rio Acima, o vereador Luiz Gustavo, de Itaubi, a vereadora Débora Nogueira, de Carmo do Cajuru, o vereador Guilherme Bittencourt, de Raposos, A mensagem também é assinada pela vereadora Rochelle Gudierres Basaga, de Uberaba, vereadora Heloísa Frois, de Sete Lagoas, vereadora Gabriela Ivalesca, de Sarzedo, vereador Matheus Caixeta, de Cruzeiro, da Fortaleza, vereador Gregório Pinheiro, de Sacramento, vereadora Andréa Machado, de Unaí, vereador Jackson Cunha, de Manga, vereadora Dani, do Topa Tudo, de Sarzedo. Todos eles enviam requerimento a essa comissão pedindo apoio para uma causa muito justa e muito nobre, que é o apoio dos profissionais da limpeza, em especial, podemos falar dos nossos garis, dos trabalhadores da limpeza de rua, das trabalhadoras que trabalham na limpeza pública, profissionais que não pararam sequer um dia de trabalhar nessa pandemia, mesmo nos momentos em que as cidades estiveram mais fechadas, esses profissionais estiveram ativos no trabalho pela nossa sociedade. Então, fica aqui o registro e o respeito da presidência da Comissão de Saúde e tenho certeza que falo em nome de todos os nossos colegas da Comissão de Saúde a esta justíssima defesa dos nossos profissionais da limpeza urbana. Quero registrar aqui também em conjunto a manifestação do Sindeac através do seu presidente, o Paulo Roberto da Silva, a respeito da necessidade da vacinação e da proteção desses servidores da limpeza, homens e mulheres que estão todos os dias pelas nossas cidades, trabalhando pela manutenção, pela higiene, pela limpeza das nossas cidades. Então, apresentamos através dessas manifestações requerimento para que seja enviado ao secretário de Estado de Saúde, ao Ministério da Saúde, ao seu ministro e também ao presidente do Senado da República, senador Rodrigo Pacheco, mineiro, que muito nos orgulha pelo seu trabalho, pedido de providência para que os profissionais da limpeza urbana sejam vacinados e sejam protegidos, reconhecendo o valor dos nossos garis, dos nossos homens e mulheres que estão todos os dias na limpeza urbana, seja como coletores de lixo, seja na limpeza das vias públicas. Passo a presidência para o deputado Wilson Batista para que proceda a votação de requerimento de minha autoria. Pois não, senhor presidente. Após a votação do seu requerimento, eu gostaria de que me permitisse uma fala quanto à declaração de voto do primeiro requerimento que nós votamos essa manhã da doutora Ana Paula Siqueira. Perfeitamente, deputado. Como voto o deputado doutor Paulo? Voto sim, senhor presidente. Como voto o deputado André Quintão? Voto sim, presidente. Como voto o deputado Carlos Pimenta? Voto sim, presidente. Como voto o deputado João Vítor Xavier? Voto sim, presidente. Aprovado. Presidente, quanto à declaração de voto do deputado do requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, onde ela requer... Deputado Wilson, a nossa assessoria pede para que o senhor também vote o requerimento, por gentileza. Ok. Desculpa, presidente. Em votação o requerimento aprovado, devolvo a palavra ao presidente João Vítor Xavier. O senhor tem que declarar o seu voto. Se o senhor vota ou não... Eu voto sim, senhor presidente. Muito obrigado. Agora, para a declaração de voto, deputado Wilson Batista. e põe dentro de uma caixa... Para a declaração de voto, eu passo a palavra ao deputado Wilson Batista. Pois não. A deputada Ana Paula Siqueira tomou uma iniciativa muito brilhante, onde ela requer que sejam regulamentadas leis importantíssimas já sancionadas pelo governo e que infelizmente leva anos e às vezes muitas delas nem sequer são regulamentadas. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para que também fosse encaminhado a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria de Governo, para que fosse também colocado em prática e regulamentadas outras leis importantíssimas também, apesar de ter sido sancionada. Eu gostaria que a nossa assessoria pudesse anotar requerimento nesse sentido e que fosse colocado em votação na próxima reunião. Uma das leis é a Lei 22.433 que trata de um prazo de 30 dias a partir da manifestação de uma doença maligna para que esse paciente tivesse acesso ao exame aliado ao seu diagnóstico. Porque a gente percebe que muitas doenças se agravam apesar de ter uma suspeita concreta, os pacientes não têm acesso a uma mamografia, a uma colonoscopia, uma endoscopia para estabelecer o seu diagnóstico e iniciar o tratamento. Então, nós temos essa lei, é uma lei de minha autoria, já sancionada aqui no governo do Estado pelo Fernando Pimentel há cerca de três anos e que depois se tornou uma lei federal que foi também a partir da nossa iniciativa que essa lei também foi votada a nível federal. E a gente vê que os pacientes hoje não têm nenhum programa, nenhum centro de diagnóstico que possa permitir esse acesso em 30 dias. E quanto a isso, para que esse projeto fosse realmente viável, a gente aprovou uma outra lei aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais que permite que autoriza a criação de especializados regionais. Então, é uma lei hoje que autoriza o governo do Estado, mas, infelizmente, não foi criado nenhum centro de referência para esses exames. E nós temos aqui na região da zona da mata através de emendas de minha autoria para que nós pudéssemos criar aqui um centro especializado de diagnóstico e o governo do Estado pudesse habilitar esse centro. E os recursos, o próprio hospital, as próprias emendas seriam aí importantes para fazer o custeio desse projeto. Mas, infelizmente, todas as reuniões que nós tivemos no secretarista do Saúde nada de concreto nós tivemos de resposta, então permanece aí numa inércia completa do Estado. E a gente vê nesse momento de pandemia doenças malignas se agravando porque o paciente não tem acesso a esses exames e, por outro lado, os pacientes já têm uma certa preocupação de frequentar os alunos hospitalares, estão convivendo com sinais e sintomas de doenças graves, mas não estão procurando assistência médica. Então, eu acho que é extremamente oportuno possibilitar esse acesso a esses exames. E uma outra lei nossa também que foi sancionada por um período foi regulamentada que é o programa de rastreio ao câncer de mama em Minas Gerais, que no passado a gente tinha aquelas unidades móveis de prevenção do câncer de mama, aquelas carretas, cor de rosa que faziam o tubo rosa e ficavam o ano todo permitindo acesso à mamografia. aquele programa de rastreio ao câncer de mama através das unidades móveis foi interrompido abruptamente pelo governo atual. Hoje nós não temos nenhum programa de prevenção ao câncer de mama no estado de Minas Gerais. Voltassem a funcionar o meu pedido para que passem um requerimento envolvendo todas essas leis já sancionadas e ainda não regulamentar. Muito obrigado deputado Wilson Batista. Quero aqui registrar o nosso reconhecimento ao brilhante trabalho feito pelo deputado doutor Wilson Batista em especial na prevenção e combate ao câncer em todo o estado de Minas Gerais. Um dos mais brilhantes oncologistas do nosso estado. Um homem que tem profunda autoridade para tratar do tema. Eu solicito a nossa consultoria que prepare os requerimentos para que possamos votar na próxima reunião. Eu também gostaria de fazer uma declaração de voto. Gostaria de cumprimentar a toda a equipe do Legislativo, todos os vereadores e vereadoras, em especial vereadores jovens, a grande maioria em seu primeiro mandato, que apresentam um tema tão importante a essa Comissão de Saúde, a vacinação dos profissionais que dedicam a sua vida da limpeza urbana. Quero cumprimentar o Paulo Roberto, presidente do Cindeac, que também nos encaminhou esse pedido, e dizer que essa será uma luta dessa Comissão pela proteção a esses servidores da limpeza urbana. Homens e mulheres, em sua maioria, invisíveis à nossa sociedade, que trabalham com a limpeza de todas as nossas cidades. Nós já vimos o caos na saúde pública quando da greve de servidores da limpeza urbana. já vimos o Rio de Janeiro, já vimos tantas vezes, mundo afora, teve uma histórica greve da limpeza urbana em Nápoles, na Itália, e o caos que se transforma uma cidade sem a limpeza urbana. Esses homens e mulheres, guerreiros, trabalhadores, lutadores, tantas vezes, esquecidos pelo poder público. E fica aqui o apelo da Comissão de Saúde e da Assembleia de Minas, ao Ministério da Saúde, à Secretaria de Estado de Saúde, aos municípios, para que possamos fazer uma força conjunta, coletiva, para que dentro da legislação, tal como, de maneira muito correta, foi destinada uma parcela da vacina para a vacinação dos servidores da segurança pública, que também muito merecem, porque muitos se esforçam e não param de trabalhar pela nossa segurança, que esse mesmo respeito seja dado a homens e mulheres da limpeza urbana, que dão a sua vida pela nossa sociedade, que não pararam um dia sequer durante essa pandemia. Eu passo a palavra ao deputado doutor Paulo para a declaração de voto. Obrigado, presidente, cumprimentar todos os colegas aí da comissão e gostaria de parabenizar a vossa excelência, presidente João Vitor, pelo requerimento que tange a FUNED. Nós sabemos que tanto o Instituto Butantan quanto a Fiocruz, nos seus respectivos estados, têm produzido a vacina e mesmo que essas vacinas voltem para o governo federal, não deixa de ser um ganho para nossos estados. E dentro da legalidade, que o Estado de Minas Gerais possa ter uma certa independência nessa questão, para que os nossos mineiros não ficam à mercê da gestão federal que muitas vezes deixam o nosso Estado em condições difíceis. E principalmente nós, deputados, especialmente os deputados do interior que visitam as cidades, que estão na ponta da linha, nós somos muito cobrados pelas vacinas. E nós dizermos que as vacinas é incumbência do Ministério da Saúde, a gente não consegue convencer muito. Então, se o nosso Estado pudesse, através da FUNED, desenvolver a vacina e ter uma ação mais específica, seria de grande valor para o nosso Estado. Então, fica aqui o agradecimento pela iniciativa desse requerimento, tenho certeza certeza que, mesmo que nessa pandemia que a gente não tenha tempo hábil ainda, mas tenho certeza que as vacinas continuarão sendo necessárias para a nossa saúde ao longo dos tempos. E a gente está plantando uma semente hoje que a gente vai ter orgulho dela no futuro. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado doutor Paulo. Eu indago se mais algum deputado gostaria de fazer uso da palavra ou realizar a declaração de voto. Peço perdão, nós temos ainda mais alguns requerimentos para aprovação. Vamos lá, tem muita coisa aqui. Requerimento do deputado doutor Jean Freire para que seja realizada audiência pública para debater a geração de oxigênio pelos hospitais. Como vota o deputado Carlos Pimenta. voto pela aprovação, presidente. Como voto o deputado André Quintão. Voto sim, presidente. Como voto o deputado doutor Paulo. Voto sim, senhor presidente. Como voto o deputado doutor Wilson Batista. Voto sim. Também voto sim está aprovado. Requerimento do deputado doutor Jean Freire para que seja realizada a audiência pública para debater o plano de vacinação e a situação epidemiológica do estado de Minas Gerais. Como voto o deputado André Quintão. Voto sim, presidente. Como voto o deputado doutor Wilson Batista. Voto pela aprovação. Deputado doutor Paulo. Voto sim, senhor presidente. Deputado Carlos Pimenta. Presidente, eu voto sim e gostaria de sugerir que eu acho que ficaram acumulados vários requerimentos de vários colegas. Eu gostaria de que o senhor depois pegasse todos esses requerimentos solicitando realização de uma audiência pública para debater oxigênio, debater vacina, debater isso e aquilo e fizéssemos uma reunião bem ampla já convidando todos os órgãos que estão sendo convidados para participar para que a gente possa depois num debate só a gente matar esse negócio tudo aí porque nós vamos ter que fazer audiência pública até o final do ano. Mas eu voto sim. Muito obrigado deputado doutor Carlos Pimenta. Está atendido a sugestão. Vamos aprovar os requerimentos e na sequência faremos a negociação política com todos os parlamentares para que possamos fazer um grande debate só sobre esses temas pertinentes à questão de saúde. eu voto sim e está aprovado. Requerimento deputado Cristiano Silveira para que seja encaminhado pedido de providência à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte para que interrompa o processo de desmantelamento da maternidade Leonina Leonora em Venda Nova e atue juntamente ao Conselho Municipal de Saúde para decidir o destino do aparelho público mantendo como prioridade a oferta do atendimento humanizado às mulheres. Como voto deputado Carlos Pimenta eu voto sim presidente. Como voto deputado André Quintão eu voto sim presidente. Como voto deputado doutor Paulo eu voto sim senhor presidente. Como voto deputado Wilson Batista doutor Wilson eu voto sim eu também voto sim está aprovado. Requerimento deputado doutor Jean Freire para que seja realizada audiência pública para debater a importância do parto humanizado e a implantação da maternidade Leonina Leonor na região de Venda Nova em Belo Horizonte. Como vota o deputado doutor Wilson Batista. Voto sim. Como vota deputado doutor Paulo. Voto sim senhor presidente. Voto deputado André Quintão. Voto sim presidente. Voto deputado doutor Carlos Pimenta. Voto sim. Eu também voto sim está aprovado. Requerimento deputado Celinho do Cintrocel para que seja formulado voto de congratulação ao senhor José Roberto de Paiva Gomes doutor José Pereira da Cunha pela abertura de dez novos leitos para UTI de tratamento covid-19 no hospital São Sebastião em três corações. Vota o deputado doutor Paulo. Voto sim senhor presidente. Voto deputado doutor Wilson Batista. Voto sim. Voto deputado André Quintão. Voto sim. Voto deputado doutor Carlos Pimenta. Eu voto sim presidente. Também voto sim está aprovado. Requerimento dos deputados Bartô Coronel Sandro e Bruno Engler. Está prejudicado. Vamos ao deputado Raul Belém. Para que seja formulado voto de congratulação ao grupo Luta pela Vida pelo excelente trabalho realizado em prol do hospital alcance do câncer de Uberlândia e pelo prêmio Melhores ONGs do Brasil em 2020. Como vota o deputado Carlos Pimenta. Eu voto sim presidente. Voto deputado Wilson Batista. Voto sim. Um voto deputado doutor Paulo. Voto sim senhor presidente. Um voto deputado André Quintão. Voto sim presidente. Eu também voto sim está aprovado. Requerimento deputado Cristiano da Silveira para que seja expedido acesso o ofício pedindo providências para que incluam os profissionais a limpeza pública e os carteiros no grupo prioritário da vacinação contra Covid-19. Como voto deputado doutor Wilson Batista. Um voto doutor Wilson Batista. Voto sim. Um voto deputado doutor Paulo. Voto sim senhor presidente. Um voto deputado André Quintão. Voto sim presidente. Um voto deputado Carlos Pimenta. Voto sim presidente. Eu também voto sim está aprovado. Requerimento deputado Betão para que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde à Fundação Hospitalar de Minas Gerais pedido providências para que essa secretaria em conjunto com a FEMIG apresente os estudos técnicos e orçamentários realizados comprovando a argumentação de que a gestão hospitalar de serviços nos hospitais públicos teriam menores custos melhor qualidade maior produtividade quando geridos por organizações sociais como o voto deputado Carlos Pimenta Presidente eu confesso que eu não entendi muito bem o requerimento do Betão vou repetir a leitura sem problemas do deputado Betão para que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde e a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais FEMIG pedido de providências para que essa secretaria em conjunto com a FEMIG apresente os estudos técnicos e orçamentários realizados por essas instituições comprovando a argumentação de que a gestão hospitalar e a execução de serviços e atividades nos hospitais públicos teriam menor custo e maior qualidade e maior produtividade quando geridos por uma organização social requer também que apresente planilhas detalhadas dos custos operacionais dos serviços executados nos hospitais da rede FEMIG comparando com os custos operacionais executados por organizações sociais eu pedi eu continuo assim sem entender o porquê do requerimento porque parece que nós não temos ainda nenhuma unidade hospitalar de Minas Gerais que está sendo gerida por uma organização social a não ser em Patos de Minas quando começou a fazer a proposta do deputado Litarquindo ficou muito chateado com a situação parece que o secretário foi lá em Patos de Minas e anunciou mas eu desconheço se tem ainda alguma alguma rede algum hospital da FEMIG que está sendo que está sendo gerido aí por esse tipo de de organização social então não sei eu voto favorável em homenagem a Betão muito sério muito muito correto mas a gente primeiro teria que perguntar como é que está esse programa aqui em Minas Gerais se já está sendo levado a efeito se já existe algum hospital porque nós estamos aí passando o carro na frente dos bois nós estamos perguntando sobre custos se o Estado ainda tem uma gestão de organização social eu acho que nós estamos sendo um pouco prestados eu pedi ao presidente se entender essa forma que procurasse primeiro faça uma emenda ao projeto ao requerimento solicitando o primeiro lugar que o Estado venha suplicar esse novo programa se é que existe o programa se é que já existe algum hospital passando algum hospital da rede FEMIG para ser alguma organização alguma organização social então fiquei meio na dúvida aqui agora eu vou retirar o requerimento de pauta para que possa ser providenciada da emenda do deputado Carlos Pimenta e que possamos chegar a um acordo quanto ao texto requerimento perfeitamente deputado requerimento do deputado Mauro Tramonte para que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para que verifique a possibilidade de expansão do atendimento do SAMU e disponibilidade de unidades de suporte avançado para o município de Três Marias considerando a necessidade de atendimento imediato da população daquela localidade especialmente para o enfrentamento da pandemia Covid-19 como voto deputado Carlos Pimenta presidente não estou querendo não estou querendo complicar nossa reunião não mas nenhum município tem um programa específico do SAMU os municípios que possuem os programas são todos eles vinculados a uma macro região então eu acho que a gente poderia também perguntar ao Mauro uma explicação maior qual é a macro região da qual Três Marias está incluída porque nenhum acho que nenhum está passando mais ambulâncias ampliando o programa do SAMU individualmente para municípios e sim através da macro região eu acho que primeiro a gente teria que saber se Três Marias pertence a alguma macro e esse requerimento tem que ser encaminhado a macro região solicitando aí sim um aporte de alguma outra unidade de atendimento emergencial sei lá alguma coisa nesse sentido eu desconheço qualquer município a não ser Belo Horizonte que tem um serviço próprio os outros todos são vinculados a macro regiões deputado Carlos Pimenta o pedido do deputado Mauro é junto a Secretaria de Estado de Saúde não a Secretaria Municipal então creio que a Secretaria de Estado não é isso não não é isso não presidente o programa do Tamu eles são hoje executados por macro regiões perfeitamente e o governo federal ele amplia o número de municípios ou amplia o número de unidades de pronto atendimento e esse tudo isso é repassado ao Estado e o Estado repassa a macro região você está entendendo então o Estado não tem não pode ele não tem como ele não tem ambulâncias do SAMU para ser repassado individualmente em algum município e sim através da macro região com a quiescência e com a concordância do governo federal então nós temos aí por exemplo a macro região do Vale do Aço eles estão querendo hoje fazer uma ampliação então é a macro região que faz a ampliação nem o Estado não pode pegar uma ambulância e mandar para Montes Claros mandar lá para Monte Levade mandar lá para Pouso Alegre isso tudo é mandado para a macro região da qual o município pode passar eu compreendo eu compreendo a argumentação de vossa excelência mas considero legítimo o requerimento do deputado Paulo Tramonte tendo como um gesto político do deputado em relação a uma cidade que provavelmente é importante para sua base uma relação importante dos deputados com a sua base eleitoral certamente a Secretaria de Estado de Saúde junto com a macro região e com a regional de saúde na qual está incluída a cidade de Três Marias poderá realizar esse debate através do requerimento do deputado Mauro Tramonte então perfeito eu voto favorável eu estou apenas dizendo que a resposta da Secretaria vai ser praticamente essa mas não tem nada nenhum problema não estava querendo entrar no medo estava querendo entrar mais na condução da votação mas eu voto favorável sem problema nenhum então voto assim colocar em votação vota sim o deputado Carlos Pimenta como voto deputado doutor Wilson Batista voto sim voto deputado doutor Paulo voto sim voto sim senhor presidente voto deputado doutor deputado André Quintão doutor em voto sim presidente doutor em políticas públicas também voto sim está aprovado requerimento requerimento do deputado Doraldino Júnior para que seja encaminhada a Secretaria Municipal de Saúde e juiz de fora pedido de informações sobre os critérios objetivos para vacinação contra a covid-19 dos profissionais médicos veterinários na cidade de juiz de fora como voto deputado André Quintão voto sim como voto deputado doutor Paulo voto sim senhor presidente voto deputado doutor Wilson Batista voto sim voto deputado doutor Carlos Pimenta voto sim eu também voto sim está aprovado requerimento do deputado Betão para que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para ampliação no número de leitos para atender a população de Mutum em especial no enfrentamento a covid-19 como vota o deputado doutor Wilson Batista voto sim presidente voto deputado doutor Paulo voto sim voto sim senhor presidente voto deputado doutor Carlos Pimenta voto sim voto deputado André Quintão voto sim eu também voto sim está aprovado requerimento deputado Celinho Sintrocel para que seja realizada visita a unidade Fabril da Fundação Ezequiel Dias Funed no município de Belo Horizonte para conhecer os processos e a capacidade de produção disponíveis como vota o deputado André Quintão voto sim voto deputado doutor Paulo voto sim senhor presidente voto deputado doutor Wilson Batista voto sim voto deputado doutor Carlos Pimenta voto sim presidente também voto sim está aprovado requerimento deputado Celinho do Sintrocel para que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedidos de informação acerca da evolução do Covid-19 em Coronel Fabriciano e nas demais cidades da região metropolitana do Vale do Aço o número de casos de adorrecimento ocorridos nas 13ª, 4ª e 5ª semanas epidemiológicas e sobre a possibilidade do comitê avaliar a apresentação dos dados distribuídos por suas devidas semanas epidemiológicas como voto deputado Wilson Batista voto sim voto deputado doutor Carlos Pimenta voto sim presidente voto sim senhor presidente deputado doutor Carlos Pimenta como vota vossa excelência eu voto sim como vota deputado André Quintão voto sim presidente requerimento do deputado Carlos Pimenta para que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde doutor Fábio Baqueretti pedido de providências para a inclusão dos funcionários do SUAS Sistema Único de Assistência Social como prioritários para receberem a vacina da Covid-19 solicita também ao secretário que leve esse tema a CIB Comissão Intergestores Bipartite para que seja discutida junto ao órgão e para que sejam tomadas as devidas providências como vota o deputado doutor Carlos Pimenta eu voto sim presidente como voto o deputado doutor Paulo voto sim senhor presidente como voto o deputado André Quintão voto sim presidente como voto o deputado Wilson Batista voto também sim presidente eu também voto sim está aprovado requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva para que seja encaminhado ao Conselho Nacional de Política Fazendária com faz pedido de providência para autorização com vistas a concessão da de isenção do ICMS pelo Estado de Minas Gerais sobre o Zogesma medicamento utilizado para tratamento da atrofia muscular espinhal AMI como vota o deputado doutor Carlos Pimenta eu voto sim presidente como voto deputado doutor Paulo voto sim senhor presidente como voto deputado André Quintão voto sim presidente como voto deputado doutor Wilson Batista voto sim também voto sim está aprovado requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva para que seja encaminhado a Marcos Vinícius Souza presidente do Instituto de Previdência do Servidor do Estado de Minas Gerais Ipseng em Belo Horizonte pedido de providências para oferta com consequente autorização do teste sanguíneo do Covid-19 para o conjunto dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais vinculados ao Ipseng como voto deputado doutor Paulo voto sim senhor presidente como voto deputado doutor Wilson Batista voto sim como voto deputado doutor Carlos Pimenta voto sim presidente como voto deputado André Quintão voto sim presidente último requerimento também de minha autoria passarei a presidência ao vice-presidente da comissão deputado Wilson Batista para proceder o processo de votação para que seja realizada audiência pública para debater a possibilidade de pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo aos profissionais da área de saúde que atuam diretamente no enfrentamento à calamidade pública decorrente da pandemia Covid-19 no Estado de Minas Gerais passo a presidência ao deputado doutor Wilson Batista pois não presidente parabéns pela proposição em votação como voto deputado André Quintão voto sim presidente como voto deputado doutor Carlos Primeiro eu voto sim presidente quando voto deputado doutor voto sim senhor presidente como voto deputado João Vítio Xavier voto sim presidente meu voto também sim senhor presidente devolvo a palavra ao presidente doutor João Vítio Xavier muito obrigado não tenho essa qualificação toda mas tem enorme respeito pelos colegas encerrada a fase de votação indago se algum deputado gostaria de fazer uso da palavra para declaração de voto ou para complementar alguma questão que considere pertinente a esta comissão não havendo quem se manifeste doutor Paulo deputado doutor Paulo pediu a palavra com a palavra pelo tempo de três minutos deputado doutor Paulo presidente fazendo um adendo a esse requerimento de grande importância hoje nós sabemos que os profissionais de saúde recebem a insalubridade que é um percentual sobre o salário mínimo então a ideia de vossa excelência seria que passasse para a periculosidade saindo da insalubridade de um ambiente insalubre para um ambiente periculoso levando em consideração que o contato com o coronavírus ele é um contato ele é qualitativo ele não é quantitativo então não dá para mensurar então é muito pertinente requerimento de vossa excelência que tem todo o nosso apoio muito obrigado muito obrigado deputado doutor Paulo gostaria para encerrar apenas de fazer um apelo a copasa que tanto desgosto tem dado ao povo de minas gerais a maternidade Sofia Feldman em belo horizonte como toda a região do bairro tupi está sem água desde o dia de ontem um sofrimento para os moradores da região do bairro tupi é terrível ficar sem água em casa um sofrimento para todos mas um sofrimento ainda maior para os profissionais e pacientes da maternidade Sofia Feldman referência em saúde em partos na região metropolitana é impossível realizar o trabalho de um hospital sem água então fica aqui o apelo da comissão de saúde a copasa para que sejam tomadas as providências necessárias Sofia Feldman teve que comprar um caminhão pipa na manhã de hoje porque a copasa não resolveu o problema então fica aqui o pedido primeiro para que a copasa reembolse a maternidade dos custos que teve com o caminhão pipa para manter o abastecimento e depois para que faça uma força tarefa para que seja retomado o abastecimento imediatamente é inaceitável que um hospital fique sem água na capital do estado e cobramos providências imediatas da copasa tanto para o hospital Sofia Feldman quanto também para os moradores da região do bairro Tupi e toda a região norte de Belo Horizonte que estão sofrendo sem água neste momento a presidência o presidente só mais uma questão de ordem a vontade a nossa reunião da comissão de saúde ela vai acontecer toda quarta-feira 10 horas não é isso deputado Carlos Pimenta nesse momento de pandemia a orientação que temos da assessoria da mesa é que as reuniões serão marcadas de acordo com a disponibilidade dos calendários pela questão do rodízio entre todas as comissões e do sistema de transmissão online de minha parte entendo ser quarta pela manhã um bom horário para que possamos nos reunir mas nesse momento ainda não é possível fixar o horário pela questão do rodízio dos auditórios e do sistema de transmissão da comissão tá bom tá certo muito obrigado deputado Carlos Pimenta cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos do rodízio